Fala gente, segunda-feira, a banda quase completa aqui A gente vai fazer uma música que foi muito pedida, né? É isso aí, dessa vez vai vir Dona Maria Isso aí, vamos lá? Vamos lá Me desculpa vir aqui desse jeito Me pediu o traje de maloqueiro De camisa lagarim, vou até pra trás Bem na hora da Nutella que a senhora gosta mais Mas tem dias que eu não durmo de mim Sou a filha, me desculpa desse jeito Porque a mãe só alegre, a senhora é brava Hoje eu não vou aceitar levar o tal pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é o desenho do céu Que Deus me põe jogo fora o pincel Me desculpa vir aqui desse jeito Me pediu o traje de maloqueiro De camisa lagarim, vou até pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Só três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Hoje eu não vou aceitar levar o tal pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é o desenho do céu Que Deus me põe jogo fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é o desenho do céu Que Deus me põe jogo fora o pincel Valeu!